Olá amados por Cristo, tudo bom com vocês? Estamos começando o nosso primeiro vídeo do nosso canal. Olá amados por Cristo, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu sempre admirei as pessoas que eram criadoras de conteúdo, principalmente aqui no YouTube. Eu sempre gostei da ideia de gravar vídeos, de, sabe, participar aqui dessa comunidade do YouTube. E eu sempre admirava essas pessoas por elas terem a coragem que eu nunca tive. Que era estar aqui de frente pra uma câmera gravando pra pessoas que provavelmente, assim, será muito difícil eu ver na vida real, na minha vida, assim, cotidiana. Mas eu sempre as admirei e chegou um momento em que essa admiração começou a se tornar um sonho. Porém, pra mim, um sonho, assim, impossível de se realizar. Porque eu tinha muito vergonha e eu não, sabe, não passava a ideia de que algum dia eu estaria, assim, de frente pra uma câmera gravando vídeo pra pessoas. É, sim, era surreal. Não, não tinha como passar isso na minha cabeça. Eu olhava assim e logo desistia porque era pessoas... Não consigo lidar muito bem com pessoas assim. E tá, tudo bem, Gabriela, esquece isso e volta pro plano B. Vai ficar, viver sua vida solitáriazinha, bem. E pronto. Esse era o meu sonho, desde o início. Gravar vídeos. Porém, como eu não tinha coragem, eu recuei, voltei, dei um passo atrás. E logo depois da minha conversão, verdadeira conversão, quando eu realmente me tornei uma pessoa católica, esse sonho começou a ser um desejo ainda mais forte. Porque eu já não tinha vontade de gravar vídeos por gravar, sabe? Porque desde o início eu sempre tive vontade de ser uma criadora de conteúdo, principalmente aqui no YouTube. E porém, eu ainda não sabia o meu nicho. Pra você que não sabe nicho, é o conteúdo geral, é o assunto geral. Você vai falar aqui no YouTube. Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre evangelização, catolicismo, a igreja, leituras, sabe? Tudo que está relacionado mais à igreja e a Jesus Cristo, a vida espiritual, eu gosto de estar falando. Porém, naquele momento, passava-se pela minha cabeça de que se algum dia eu fosse iniciar a gravar vídeo, seria vídeo sobre o quê? Sobre cabelo, sobre maquiagem, sabe? Essas... como é que eu falo? Blogueirinhas, alguma coisa assim. Essas meninas de hoje em dia. Porém, não era isso realmente, sabe? Que eu queria. Estou falando muito, sabe? Que eu peço perdão. Então, logo depois da minha convenção, esse... o meu nicho, ele começou a mudar um pouco. O desejo de falar sobre cabelo, maquiagem, ele foi sumindo. E eu olhei assim, vi que não era realmente isso. Logo depois de muita, muita, muita oração, logo depois da minha consagração, esse desejo se tornou mais forte, mais forte ainda. Falar sobre Jesus Cristo em algum lugar, sabe? Porque eu estou falando todo sábio. Me desculpe, gente, de verdade. Então, assim, falar de Jesus se tornou um desejo muito forte no meu coração porque eu já tinha um conhecimento avançadinho. Vamos dizer assim, não tão avançado porque eu sei, eu sou lego em muitos assuntos e aqui eu só falo do que eu sei. Só falo do que eu aprendi. Eu compartilho com vocês um pouco de informações sobre devido ao assunto que eu aprendi e gostaria de falar também. Então, no momento em que eu iniciei a aprender sobre a igreja, aprender sobre Jesus, aprender sobre a Virgem Maria, a Vida dos Santos, catolicismo, quando eu realmente iniciei. Eu comecei a sentir desejo de falar sobre isso pra alguém. Porém, um pouco difícil aqui porque eu não falo muito com a minha família porque tem pessoas de seitas e tudo mais e que não aceitam muito isso. Então, pra não entrar em discussão com uma pessoa, eu prefiro me calar. Muitas vezes é isso que acontece. Mas eu sentia sempre desejo de falar pras pessoas sobre Jesus Cristo. Mas como é que isso ia acontecer se eu sou uma pessoa que tenho muita vergonha de falar em público? Tô perdendo um pouquinho agora, graças a Deus. Mas eu ainda tenho muita vergonha de falar em público. Então, foi nesse momento, quando eu entrei no Mês de Maria, quando nós entramos no Mês de Maria de 2021, esse desejo, ele chegou batendo forte na porta do meu coração e eu observei e disse, é isso que eu vou fazer. Mas antes de eu realmente criar o canal, eu rezei muito. Nossa, foi assim, eu lembro que teve uma semana, que é a semana antes da criação do canal, foi a semana que eu mais rezei pedindo a Deus ajuda pra ver se era isso mesmo que Ele queria. E no momento em que eu tive a certeza de que era isso que eu deveria fazer, claro, eu não fiz, desculpa. Eu não fiz, meu Deus, calma. Por que é tão difícil pra gente fazer aquilo que Deus quer? Por que vai ser doído? A gente tem certeza que vai ser doído, por quê? É como se fosse assim, era a minha vontade iniciar o canal, iniciar um canal pra falar sobre alguma coisa, mas assim, não especificamente de início foi sobre Jesus. Porque, gente, falar sobre Jesus hoje em dia é uma coisa tão difícil. É uma coisa que se as pessoas olham assim pra uma pessoa, ou um adolescente como eu, vão dizer assim, é louca. Porque, é... Nossa, o assunto de Jesus, assim, em qualquer lugar que seja, falar sobre Jesus, sobre religião, na maioria das vezes sempre acaba em briga, discussão, debate pesado. Então, assim, eu tinha muito medo de iniciar um canal com o meu nicho, é... Com o meu nicho fixado em Jesus Cristo. Gente, eu tinha muito medo. Então, eu recuei de primeira, assim, quando eu tive certeza de que era isso que eu deveria fazer. Com certeza eu recuei, eu lembro muito bem disso. Porque eu fiquei pensando, Deus, eu vou sofrer muito rete. Eu vou sofrer muita coisa. E eu já sofri um pouquinho. Posso contar pra vocês sobre isso, gente? Que vocês não tem noção. O canal só vai fazer um ano e eu já sofri muita coisa. Que eu posso dividir com vocês depois. Então, assim, eu dei passos pra trás. Com certeza eu fiquei pensando assim, não, isso é essa coisa da minha cabeça. Com certeza não é isso que Deus quer. Iludida, iludida. A missão da pessoa na cara, assim, faça, Deus dizendo assim, faça e a pessoa volta pra trás e diz, não, acho que Deus não quer isso não. Mas é o que Deus quer. Depois de tanto voltar pra trás, eu comecei a pensar de uma forma, sabe, mais, eu falei sabe de novo, perdão, de uma forma mais ampla. Eu falei assim, gente, tem tantas pessoas que necessitam ouvir uma palavra de apoio, que necessitam ouvir pessoas que falam de Jesus, que querem ouvir isso. E tem tantas pessoas que voltam pra trás, que recuam, assim, como eu de início queria recuar. Aí eu também comecei a pensar, poxa, eu já fiz tanta coisa nesses meus 15 anos de vida que entristeceu a Deus. Por que não agora realizar a vontade dele, que também é a minha vontade. Porém, diferente, a nossa vontade era mesmo, porém, eu não queria falar sobre Jesus de início, eu queria falar sobre cabelo, maquiagem, essas coisas de garoto hoje em dia. Mas a vontade de Deus era que eu falasse dele e da igreja dele. Então, eu pensei, tem muitas pessoas que precisam ouvir isso. E tem poucas pessoas pra falarem sobre isso que tenham coragem de realmente vir aqui e falar sobre isso. Sobre Jesus Cristo, porque como eu falei, muitas pessoas recuam por medo. Eu também, de início, queria recuar por medo. Porque falar de Jesus é motivo de medo, por falar de Nossa Senhora é motivo de medo, porque falar da igreja católica, sim, também é motivo de ter medo. Por causa dos julgamentos e de pessoas que a todo momento vão querer nos apedrejar. Mas Jesus Cristo, ele foi um mártire. Jesus Cristo deu a vida pelo mundo. Então, por que nós também não podemos dar a vida por Cristo? Então, pensamentos como esse começavam a bater sempre na minha cabeça. Sempre eu comecei a pensar muito sobre isso. E foi no dia 15 de maio que eu criei o canal. Eu realmente tive coragem de criar o canal. Nossa Senhora esteve muito presente nesse mês, porque foi mesmo, como eu falei, recheado de oração. Eu pedi muito o auxílio dela pra isso, que se fosse a vontade do filho dela, esse canal fosse criado. Tem como ela falou nas bodas de Caná, assim também eu fiz aqui, porque ela falou, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus Cristo pediu pra que eu criasse esse canal. Porque eu senti que pessoas necessitam ouvir sobre Jesus e eu quero falar sobre Jesus. Então, vamos unir, pegar limão e fazer uma limonada logo, iniciar tudo. Então, eu comecei o canal. No dia 16, eu postei o primeiro vídeo. Claro, um vídeo, assim, de péssima qualidade. Olá, amados por Cristo. Tudo bom com vocês? Estamos começando o nosso primeiro vídeo do nosso canal. Claro, os vídeos daqui agora não são de melhores qualidades ainda. Quero muito melhorar, mas voltando ao assunto do vídeo, eu iniciei o canal no dia 16. Postei o primeiro vídeo, criei no dia 15 de maio. E a partir da criação desse canal, comecei a aprender coisas novas. Mas não só comecei a aprender, eu comecei a compartilhar com vocês também. Compartilhava também coisas com as pessoas no Instagram, quando eu tinha. E como foi que eu iniciei? Eu iniciei sem saber com quem eu estava lidando, com quem eu iria lidar, com o assunto que eu iria tratar aqui no canal. Eu não sabia realmente ainda de nada, mas eu sabia de uma coisa. O foco desse canal seria Jesus Cristo. Seria a Igreja Santa de Jesus. Então, eu comecei sem equipamentos, até hoje não tenho. Sem coragem, porque eu fui sim sem coragem. e eu tenho ganhado um pouquinho a cada dia, a cada vídeo postado aqui. É uma vitória na minha vida. Aprendendo sobre a rede que eu estaria lidando, que é o YouTube, aprendi um pouco sobre o YouTube, aprendi um pouco sobre vocês, qual assunto vocês gostam, qual vocês não gostam. Que sim, aqui neste canal, tem pessoas que realmente querem uma vida de santidade igual a mim, realmente querem buscar a Deus cada vez mais, realmente querem uma união a mais com Jesus Cristo. Então, eu iniciei sem saber de nada, sem ter nada, somente com o celular, e com a coragem que Deus tinha, porque eu não tinha nada ainda de coragem. Eu tenho um pouco agora. Às vezes, a gente cai, mas a gente levanta, é um pouco difícil, mas tudo dá certo no final. Porque quando é feito pra Deus, algo é feito pra Deus, se você vai sem coragem, lá no final você chega, você vence, você olha pra trás, você mesmo sem coragem, você agradece por ter ido. Então, eu iniciei sem coragem alguma, sem ter nada, sem forças. Eu fui ganhando forças ao longo dos dias, ao longo do tempo, fui aprendendo um pouquinho sobre aqui. E foi um período muito difícil, porque realmente, nos primeiros meses do canal, são os mais difíceis de todos. Eu não tinha visualização, eu não tinha muito escrito ainda. nós tínhamos um número de escritos e de visualizações legais aqui, agradeço muito a vocês por isso. E foram um dos meses mais difíceis, foram os primeiros, acredito que os primeiros três meses, porque eu ficava pensando a todo momento, poxa, será que é isso mesmo? Porque, Gabriela, eu ficava pensando comigo mesma, será que se fosse feito, se você tivesse realmente certeza, de que se isso fosse pra Deus, os resultados viriam logo? Eu sempre ficava pensando isso, porque se fosse pra Deus, seria fácil. Eu achava isso, e eu engano, quando é pra Deus, sempre é mais difícil. Sempre. Porque as pessoas vão lhe chamar de louco, vão achar que você não sabe de nada, muitas vezes pela sua idade, não sabe de nada, não aprendeu ainda nada, e não tem capacidade de estar aqui, falando sobre tal assunto. Então, eu achava que se eu estivesse, que se esse canal aqui, realmente fosse pra Deus, fosse da vontade de Deus, os resultados viriam logo do início, logo no início, não haveria cruzes, não haveria cruzes, não haveria demora nas coisas, seria tudo rápido, esse canal aqui ia crescer rápido, ia chegar a muitas pessoas, e não. Porque as pessoas, o único assunto que está lá embaixo, da lista das pessoas, é religião, é Jesus Cristo, Jesus Cristo está sempre como o último, em nossas vidas. Muitas vezes nós colocamos tudo, tudo acima, o trabalho, o estudo, a família, o marido, o filho, o irmão, qualquer coisa, a gente coloca ali em cima, nós colocamos acima, e Jesus Cristo está sempre embaixo. Então, era uma coisa que eu não sabia, que eu vim perceber logo depois, que Jesus era o assunto, que as pessoas menos queriam falar, e também muitas vezes aqui, é o assunto, que menos as pessoas querem ouvir. Claro, tem sim uma quantidade de cristãos, no mundo, graças a Deus, que buscam, e querem cada dia mais ouvir sobre isso, ouvir uma catequese básica, nem que seja uma catequese básica, sim uma catequese leia, mas, eles querem ouvir, mas, se você observar nos assuntos que mais estão, no alto, assim, da lista, é, moda, cabelo, música secular, e assim, não tem nada a ver com o que eu falo. Então, depois eu fiquei pensando, meu Deus, vai ser mais difícil do que eu pensei, chegar às pessoas certas, mas, depois de um tempo, eu vi que, eu não precisaria chegar, Jesus Cristo, iria enviar esse vídeo, a pessoa que precisava, escutar dele, e foi uma coisa que eu escutei, da minha professora, logo depois do que eu falei pra ela, que eu criei um canal no YouTube, pra falar sobre Jesus, ela ficou muito orgulhosa, e muito feliz, ela disse assim, Gabriela, vai ser difícil, não tenha medo, porque, esse vídeo que você gravar, pode ser só duas pessoas, você pode passar quatro horas gravando um vídeo, editando, pra poder postar, mesmo que tenha só duas visualizações, esse vídeo vai chegar a quem Jesus quer que ouça dele. Então, no momento em que eu parei de observar os números, porque muitas vezes era o que eu estava observando no início do canal, os números, tinha poucos números, isso pra mim era muito ruim, eu observava somente os números, no momento em que eu parei pra mudar aquilo, que não eram números, eram pessoas, e se essas pessoas estão assistindo, ouvindo, ou ouvindo o vídeo meu, é porque Jesus permitiu que esse vídeo chegasse a ela, e muitas vezes os comentários também me ajudavam muito, porque as pessoas me mandavam no Instagram, procuravam o meu Instagram, me mandavam, Gabriela, eu assisti um vídeo seu, e eu gostei muito, grava mais, alguma coisa assim, e também, frases de motivações, me ajudando, dizendo que gostam do canal, e é por isso que eu nunca desisti, desde o início desse canal, porque vontade, sempre me veio a cabeça, de excluir isso aqui, sumir, voltar a minha vida solitária, como sempre, sabe, aprender sobre a igreja, e guardar somente pra mim, essa vontade, nunca deixou de sair da minha cabeça, nunca deixou de sair do meu coração, e é uma coisa muito errada, que sempre me acontece, é isso, é de eu sempre querer voltar, pra quem eu era, sabe, aprender sobre, eu tô falando muito, sabe, aqui gente, realmente me perdoem, voltar pra minha vida solitária, aprender a guardar tudo pra mim, é uma das coisas que o meu coração mais quer, parar de fazer isso, porque é um trabalho, e é um trabalho pra Deus, então quando é pra Deus, é mais gastante, é mais doloroso, é mais solitário, vamos dizer assim, mas vai valer muito a pena, eu sei disso, e eu agradeço a todos vocês que assistem, que assistem os vídeos, que compartilham, porque muitas pessoas me ajudam, muitas pessoas mandam mensagem, no whatsapp, alguns que tem o meu número, que assistem o canal aqui, alguns dos grupos, dos católicos, que eu fazia parte, me mandavam, você vir, Gabriela, eu enviei seu vídeo, pra alguns amigos meus, eles disseram que gostaram muito, e vão se inscrever, isso aí são coisas, que me motivam a continuar, claro que eu não vou parar, e aqui eu vou contar uma coisa, pra vocês, que eu nunca contei, nos meus vídeos, também não estava planejado contar, mas já vou deixar avisado, que se algum dia, o canal acabar, foi porque, o meu coração, ele mudou de rota, nos momentos, que eu estava rezando, pra criação do canal, pra ver se era isso realmente, que Deus queria, eu falei pra Deus, que se em algum momento, logo depois de eu criar o canal, que se em algum momento, esse canal, acabasse, seria por culpa minha, eu sempre falei pra Deus, que se, em algum momento, o canal, ele se desviar, de Cristo, que o nosso ponto, sempre será Jesus Cristo, se em algum momento, meu coração, ele se envaidecer, se ele buscar, ter fama, se ele buscar, até, coisas que não sejam relacionadas, a Jesus, que esse canal, ela acabe, porque eu quero, que tudo acabe, menos a presença, de Jesus na minha vida, menos a minha união, com Cristo, e eu criei esse canal, pra falar sobre Cristo, pra estar com Jesus Cristo, e pra ajudar vocês, a estarem com ele, tanto que eu coloquei, até lá no ver mais do canal, o objetivo do canal, é falar de Jesus Cristo, seja em um vídeo, relacionado totalmente a Cristo, o conteúdo que eu fale de Jesus, do início até o fim, ou somente em um vlog aleatório, que isso sempre estará nos meus vídeos, então se em algum momento, o meu foco se desviar, que esse canal acabe, e esse será o único momento, que eu terei que apagar o canal, então vocês já estão avisados, que se um dia, eu do nada, sumi daqui, foi porque a Gabriela, ela mudou de rota, ela quis desviar de Jesus, e iniciar a fazer coisa diferente, e eu não aceito isso, tudo bem? Então vocês já sabem, esse foi o vídeo de hoje, gente, muito obrigado, por assistir até o final, eu acredito que isso aqui, vai ser um vídeo longo, mas assim, eu contei um pouquinho, do que as pessoas, queriam saber, eu tirei print, de algumas mensagens de vocês, quando eu iniciei o canal, e eu estava planejando, muito tempo, pra gravar esse vídeo, esperei até agora, e no mês de Nossa Senhora, é no mês de Maria, que o canal completa um ano, então, obrigado a todos vocês, que permaneceram comigo, desde o início, e permaneçam comigo, por favor, não me abandonem, deixa o like, que isso ajuda muito, realmente, por favor gente, isso aqui ajuda muito, é um trabalhão grande, que a gente tem aqui, e você vai me ajudar muito, somente clicando no gostei, caso você queira ajudar ainda mais, compartilha com um amigo, pede pra ele, conhecer o canal, se ele gostar, ele se inscreva, comenta aqui embaixo, alguma coisa, eu gosto muito de conversar com vocês, pelos comentários, ativa as notificações, pra você não perder vídeo, temos vídeo quarta-feira, toda quarta-feira, às dez e meia, aguardo vocês no próximo vídeo, um beijo, salve Maria Imaculada, e até o próximo vídeo, tchau!